E aí, estamos jogando mais um vídeo de armanguilhas Se vocês quiserem mais, deixem lá nos comentários Eu já estou saindo, filho Ai, caramba 5, 8, 6, 6 5, 8, 6, 6, 8 Lá de cima! Corre! Agora eu estou no quarto do meu pai E não tem ninguém em casa, só eu e meus irmãos Meu pai só foi fazer uns negócios lá na casa da minha avó Que é aqui do lado Minha avó e minha vizinha Ai, que susto, achei que eu tinha morrido já por um branco ali Que se chama Steven Eu estou escrevendo devagar hoje Por quê? Porque eu estou com café com leite numa mão e mexendo no celular Gente, ninguém falou nada Recortou o corpo, mas não falou nada Mas tá bom, vou dar isso aqui Ele falou ali Eu expulso Entra a lua Entra a lua Entra a lua Entra a lua Stark boy Gente, eu também vou trazer um desse daqui pra vocês Para começar, eu volto E aí gente, eu voltei Vai ficar um batidão Isso é uma vez postar por mim Tá bom, não tem como fazer o card Ai caramba Gente, quando eu estiver jogando no computador vai ser muito mais divertido Caramba Só porque eu já tenho o computador, mas eu não tenho o monitor Porque ele está, o monitor está coisando O Arthur Pacheco, não sei se vocês conhecem Ele é meu amigo E aí, né Caramba, que susto O Arthur Pacheco, não sei se vocês conhecem O que é eu? Mata o meu amigo Mata o meu amigo Mata o meu amigo Mata o meu amigo Obrigado. 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 Falou que eu sou de iguana. Nossa, o Steve vai morrer muito. Oi, pai. Falou, Gustavo. Café com leite aqui. Toma. Vem ser moço. Não quero ninguém funcionar minha mochila, hein? Falou, Gustavo. Voltei. Muita. Muita gente sai daqui. Tô indo.